Sejam todos bem-vindos com mais uma receitinha aqui no canal Delícias da Deia. Hoje nós vamos preparar aquele bolo fofinho, sem erro, né gente? Vamos acompanhar aí o passo a passo, mas antes eu gostaria de pedir a vocês se inscrevam já no canal, ativem o sininho e compartilhe esse vídeo. Gente, se você vai ter alguém que vai fazer aniversário, então se você acha que o bolo tá caro, vamos fazer nós mesmas esse bolo para aniversário. Você presenteia um amigo, o seu filho, enfim, vamos fazer o bolinho e economizar. Gente, se eu conseguir fazer esse bolo, você também vai conseguir, então vem comigo e vamos fazer o passo a passo. Aqui nós temos seis ovos inteiros, eu já tirei a película do ovo, para não ficar com cheirinho de ovo, é só puxar aqui a pelinha e sai a película do ovo, desse jeito assim. Então vamos lá, seis ovos, uma xícara de açúcar, uma pitadinha de sal. Agora nós vamos iniciar a bater até dobrar de volume. Já peneirei aqui, para não ficar esses gruminhos. Enfim, coloquei aqui o suco de laranja. Continuamos a bater. Aqui nós temos 60 ml de óleo, vocês podem misturar aí no suco de laranja, né? Só que eu esqueci. Vamos lá, aos poucos, um pouquinho. Bom, cresceu bastante com seis ovos e agora chegou o momento da gente acrescentar a farinha de trigo delicadamente para a massa não baixar. Movimentos bem leves para não baixar a massa, devagarzinho, né gente? Não tem pressa. Eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo, de baixo para cima. Pronto, coloquei a primeira xícara de farinha de trigo e não baixou, né gente? Se vocês não tiver esse aqui, bote na peneira que também dá certo. Não sei nem como é o nome disso aqui, gente, esqueci. Se a gente colocar com pressa ou até mesmo na batedeira, a massa vai baixar. Porque esse tipo de bolo aqui é daqueles fofinhos que nós vamos estar decorando para o aniversário. Mais um pouquinho de farinha, né gente? Se a gente bater bem devagarzinho, não baixa, né? Vamos lá, de baixo para cima, de baixo para cima. É tipo uma terapia, né? Vamos lá. Não pode ficar muito grossa essa massa, porque tem que desfazer os bruninhos de farinha. Agora eu vou colocar essência, pode ser de baunilha, de limão, de laranja, vai depender do suco que vocês colocarem, né? E um pacotinho de fermento para bolo, para ficar mais fofinho ainda. Lembrando a vocês que o forno já está pré-aquecido a 180 graus, 45 minutos. Vamos deixar no forno. Já untei com maisene e farinha de trigo, vou colocar aqui o papelzinho, para dar mais segurança no nosso bolo. E agora nós vamos colocar esta deliciosa massa na forno. Uma batidinha, a famosa batidinha, né? E vamos levar ao forno. Olha só o resultado do nosso bolinho. Agora nós vamos desenformar. Vamos ver como é que ele ficou. Olha só que fofura de bolo. Vou tirar aqui o papelzinho. Gente, está espetacular. Olha só que fofura. Uau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto